A nossa repórter Carolina e Pimenta foi até a Central de Abastecimento de Vitória da Conquista conversar com feirantes e consumidores para conferir como andam os preços por lá. Acompanhe na reportagem a seguir. Jerisvaldo vai à feira toda semana e está sempre por dentro dos preços dos alimentos. Eu estou aqui porque eu falo que todo sábado eu estou aqui comprando, tá entendendo? Como o tomate, o chubatatinho, o pimentão, o cheiro verde, alface, abóbora, repórter, está tudo razoável, está jóia, está entendendo? Estabilizou agora, né? Se pesquisar bem, o consumidor acha mesmo produtos baratos. Na barraca de Leide, por exemplo, a cebola e a maracujina estão em conta. A gente compra, se não abaixar o preço não vende, né? Mas não é por causa da safra não, eu acho que sim por causa da crise. O negócio está feio, viu? Alguns grãos estão com valor estável. Notícia boa para quem comprou um quilo de feijão por 12 reais no mês passado. O feijão vem diminuindo o preço, justamente porque está vindo feijão de fora, né? Eles tiveram uma conversa aí que ia importar feijão, não sei se é importado ou se é daquele nacional, né? Mas acho que não é importado não, é daqui que vem de fora, de outros estados, né? Contudo, a laranja, a goiaba e a batatinha tiveram alta. Mas, segundo o Marinalva, o mamão e o alho deram saltos maiores. É o mamão, o mamão subiu muito, né? E a laranja, a batatinha, o alho, muito caro. Mas dá para vender, né? Dá para vender, o povo reclama, mas leva super bem. É tanto que o alho está caro, assim, quando o alho está barato, eu só vendo uma caixa. Quando está caro, eu vendo três caixas. Vende muito melhor. De acordo com os açougueiros do SEAS, a carne continua com o preço lá em cima. E não adianta pechinchar. De 22, 21, né? A primeira mesa é 22, né? Faz até uma diferençazinha, mas que caiu demais, né? Porque subiu demais, então tem que repassar o preço para o freguesa, né? O preço é 22 reais, mais ou menos. E aí, para o segundo, ela é barata, né? A dica é fazer aquela tradicional pesquisa entre as barracas e, na hora de cozinhar, evitar o desperdício. E já que o assunto é preço, chegou a hora de conferir o quadro Cotações. A saca com 60 quilos do café despolfado está custando 540 reais esta semana em Vitória da Conquista. A mesma quantidade do café bebida dura custa 460 reais e o tipo rio está sendo vendido por 400 reais. A arroba do boi gordo fecha a semana com média de preço de 145 reais em Jequié e 142 em Itapetinga. O litro do leite está sendo vendido a 1,49 reais em Itapetinga e 1,38 reais em Vitória da Conquista. A arroba da carne de cabra está custando 150 reais em Jequié. Agora, a fruticultura. O centro da tangerina está saindo a 40 reais em Juazeiro. Já o quilo da manga sai a 1,54 também em Juazeiro. Mais uma pausa e daqui a pouco o UESB Rural está de volta. Não saia daí! Música Música Música